E a gente está dando continuidade aqui a construção da nossa casinha aqui do sítio Nosso amigo Fernando Cardoso está trabalhando aqui A gente já colocou o piso morto aqui na nossa casinha Opa galerinha, está no grale galera, está só no grale aí agora Estão fazendo aqui essa bancadinha E agora a gente está fazendo aqui esse peiturizinho aqui Que vai ficar aqui no pequeno terraço Para a gente sentar por aí E está aqui ó, a gente colocou já o piso morto aqui Tem aqui umas grades que é para a gente colocar Na janela e na porta Nosso amigo Fernando vai colocar mais tarde essas grades também Também a gente vai rebocar um pouquinho aqui Então está aí, mais um trabalho sendo concluído aqui Na nossa casinha do sítio E a gente vai mostrando aqui o passo a passo da nossa construção E aí 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 Dando continuidade aqui o nosso trabalho Nosso amigo Fernando Que está agora Na parte de reboco Reboca essa paredezinha aqui Que a gente vai colocar um Um grade de ferro aqui No entanto a gente está rebocando logo Depois a gente coloca grade de ferro É isso aí Fernando E aí E aí E o canalzão Aquapunia Fernando Cardoso É galerinha Um camarão 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 Para dar um vidro Esse dois dias É isso aí galera O Fernando tem um canal Aquapunia Fernando Cardoso Convido vocês a conhecer o canal dele aí Que ele fala da sua criação de peixe E aí E agora a gente está dando continuidade aqui o nosso trabalho A gente fez aqui Esses pilazinhos aqui do lado do nosso terraço E a gente agora está rebocando essa parte Aqui é a casinha do nosso sítio Os pezinhos de planta Aqui do lado né Os pés de cajueiro E ali fica o nosso rancho Onde a gente faz os piqueniques Embaixo daquelas árvores ali Então é isso aí Mais um vídeo aqui para o nosso canal Mostrando aqui a nossa casinha do nosso sítio E os nossos trabalhos Então obrigado a você que esteve conosco No nosso vídeo até aqui Deixa aquele like para fortalecer Compartilhe com os amigos Se inscreva no nosso canal Caso não seja inscrito E até o próximo registro E essa caixa já está chegando Agora está chegando Vamos mostrar um rosto Tchau Tchau Tchau